Fala galera, o que que a gente está falando aqui? Pra trazer pra vocês galera mais um vídeo aqui ó de Bradfoot 2017, galera, e eu sigo lá pedindo a vocês, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe na rede social galera, e vou seus amigos, galera, no último vídeo, a gente jogou muito bem lá pela, aqui ó, pela UFA, pela UFA, pela UFA, que foi contra a equipe do Tottenham, conseguimos a vitória aí, 6 pontos, temos eleito, 3 pontos na frente aí, da equipe do Tottenham, nesse vídeo aqui, a gente vai fazer 3 jogos aí, pela UFA Europa League, bora vocês conseguem ganhar esses 3 jogos, né, então bora ver aqui ó, os jogos aqui que a gente vai fazer, a gente também, também joga, não, vai ser 2, vai ser 2 aqui ó, vai ser aqui contra a equipe do Angelis, depois vem aqui a equipe do Empoli, pela Série A Italiana, depois vem a equipe do Sampdor aí, pela Copa da Lênia, e por último a equipe do Astra Giroud ali, pela UFA Europa League, né, então bora tentar ganhar esse jogos aí, porque é jogos aí, decisivos pra gente, lá na frente, precisar desses 3 pontos aí também, então bora aqui ó, primeiramente aqui contra a equipe aí, do Angelis ali, pela UFA Europa League, bora ver vocês conseguem essa vitória, essa formação, caiu muito bem na nossa equipe, a gente jogando muito bem, os jogos aí com o Aragão, então ó, sem mais de longa, bora aqui pro jogo, o meu capitão não é esse André Silva, então vou deixar aqui ó, como capitão, deixa eu ver quem vai ter mais experiência aqui, eu tenho, eu vou deixar aqui com esse palheta aqui ó, pronto, e esse é o time, bora ali contra ele, ah não, eu vou tirar aqui esse Rodrigo, se tá cansado, bora botar aqui ó, temos esse, ele é pela esquerda, então bora botar ele aqui, e bora levar aqui como opção, esse André Coutier aqui ó, pronto, vou deixar ele aqui, esse é o time, bora ali contra a equipe do Angelis aí, pela UFA Europa League, eu vou deixar pela lá atrás, mas vou deixar aqui nossa camisa titular, a nossa primeira camisa aí, do time. E é isso galera, funk, vamos ali contra a equipe ali ó, do Angelis ali, pela UFA Europa League ó, 0x0 por enquanto, tá o jogo, é, estão jogando muito melhor que a gente, eu pedi a dizer que tá requebrado, mas não, estão jogando muito melhor que a gente ali, só não conseguiu abrir o placar, então deixa eu ver que eu posso fazer alguma mudança aqui no time, é, não tem não, porque hoje não, os jogadores não tão muito alcançados, bora aí, para esse segundo tempo, bora ver se ele consegue fazer pelo menos um golzinho ali ó, 0x0, bora fazer uma mudança, bora tirar aqui na defesa, bora botar esse, mas seja pra trás, e bora botar aqui esse Boronus aqui, pela ponta, deixa eu ver quem vai ser nosso capitão, vai ser aqui Musashi não, Musashi tá ali com 26, é, então vou deixar mesmo aqui ó, com esse Boronus, galera, esse Boronus acabou de entrar, não, vou deixar aqui mesmo aqui ó, não, vou deixar aqui com, é, vou deixar com o Boronus mesmo ali, bora pra esse restante do jogo ali, 0x0 ali, contra a equipe deles, essa aí a gente fica no 0x0 ali, conseguindo só um pontinho, a gente fica ali ainda com 7 pontos, só um ponto ali na frente da equipe do Tottenham, era pra gente ter ganho esse joguinho, agora bora pegar aqui a equipe do Empoli aí, pela Série A Italiana, eles estão aí embaixo, a gente tá aqui na liderança ali com 20 pontos, bora ver se a gente consegue esses 3 pontos, agora bora ver aqui ó, tem alguns jogadores cansados aí, porque no decorrer do campeonato aí, tem que tá tendo muitos jogos, agora bora botar aqui esse, Rodrigues aqui vai ser titular, e vou levar, deixa eu ver, fazer alguma mudança aqui no time, o Magnolity também tá cansado, então vou deixar aqui ó, vou começar com o Boronus, deixa eu ver outro aqui, esse, é, vou deixar aqui esse Gustavo Gomes aqui de titular, Boronus vai sair para uma opção, para o segundo tempo, CDB também tá muito cansado, vai sair muito cansado, acho que vou tirá-lo também, ah a gente não tem, ah só temos esse, joga pela esquerda né, mas pela direita temos dois aqui ó, vou botar aqui esse Andréa Cotia aqui, na equipe ali, no lugar desse, CDB, pronto, esse é o time, bora ali, bora assim, consegui esses 3 pontos ali contra a equipe do Empoli, no ataque galera, no ataque, vou tirar esse Andréa Silva, vou botar aqui, deixa eu ver, Carlos Baca, temos aqui esse Sussu, temos aqui, não, vou botar aqui Sussu, se eu acho que eu vou vender esse aí, Carlos Baca, que tá ali com 30 anos, e não vem jogando na nossa equipe, ou então eu acho que vou vender, vou contratar outro atacante aí para a nossa equipe, aí vai ser mais pra frente isso aí, então bora ali contra a equipe do Empoli. E escravão que vamos ali contra a equipe do Empoli, já todos assaram ali contra a equipe deles, e eles diminuíram ali, fizeram um golzinho, é 3 a 1 para a gente ali, estamos indo bem ó, um gol ali, deu uma mata, um gol ali da Andréa Cotia, entrou bem ali, lateral que eu coloquei, e caiu no gol ali, Hakan Cleano, aos 40 minutos do jogo ali, faz 3 a 1 ali para a gente, então deixa eu ver aqui, não tem ninguém me cansar, só que nosso Zaguiro, mas eu acho que dá para isso segurar mais um pouco, bora aí para esse segundo tempo, 3 a 1 ali para a gente, contra a equipe ali do Empoli, bora fazer uma mudança aqui ó, Borin está cansado, bora botar aqui, Carlos Baca aqui no ataque, no meu campo, na defesa, vou tirar aqui esse, vou na aventura, botar aqui, Big Lee aqui no meu campo, e vou botar aqui, Locatela aqui no lugar de uma mata, pronto, só essas mudanças aí, vou deixar aqui com, esse daqui, nosso capitão Paleta ali, Então bora para esse resto de jogo, 3 a 1 ali contra a equipe do Empoli, e a gente consegue 3 pontos, e diminuíram quase que empate o jogo ali, e eles jogaram melhor que a gente, deram ali ó, 18 contra 14 só da gente ali, foram muito melhor que a gente na partida, agora bora jogar pela Copa Italiana aí ó, contra a equipe aí da Sampdora, jogo de volta aí, primeiro jogo, a gente não lembra, nem lembra aí, se ganhou, não, ganha de 2 a 0 o primeiro jogo, contra a equipe ali da Sampdora, então no próximo jogo aí ó, jogo de volta, bora, tenta um empate aí, 0 a 0, a gente consegue aí, A classificação aí, mas bora tentar a vitória, bora tentar a vitória aí, deixa eu ver, alguns jogadores aí, tá, tava aí cansado, não foi, mas, bora deixar aqui ó, botar aqui, no aleatório, bora aqui adiantar aqui, nossos dois volantes, bota esse pra trás, bota esse pra cá, Big Lee ali entrou em campo, ali, tem marcação, Rakan foi pro banco, foi, mas vou deixar aqui ó, Rakan aqui, e, é, vou deixar assim o time, não tem ninguém cansado ó, só esse Paleta, então vou tirar a Paleta, vou botar aqui esse, Cadê ó, esse que não jogou esse Cristiano Zapata aqui, no lugar desse Paleta, tem quantos tem esse Cristiano Zapata, tem nossa, mais um que ele pode vender aí também ó, tá, com 30 anos aí, esse Cristiano Zapata, deixa ele como capitão, e bora ali pro jogo ali, contra a equipe do Sampdora, jogo de volta aí, pela Copa da Itália, deixa eu botar a dona olívia, se ele poderia levar alguém, sim, eu vou tirar esse, E aí, o Sancho aí, entrou o Bordosso aqui no quilômetro dele, já é o Sancho aí, a gente tirou ali, Sussu, ah, deixa assim o time, bora ali, contra a equipe aí, da Sampdora, jogo de volta, pela Copa da Itália. E aí, escravão, que vamos ali, contra a equipe da Sampdora, jogo de volta aí, o primeiro jogo, a gente foi 2x0 ali, contra a equipe, Delish, tá indo bem ó, esse 0x0 aqui, já é muito bom pra gente ir, que a gente está conseguindo a classificação, vou tirar aqui o Rakan, que está cansado, bora botar aqui ó, coloca a tela e joga pela esquerda, na Bigli ali, bora botar a Bigli, a marcação ali, bora ver se ele se joga bem ali na frente, Um pouco mais avançado, deixa com o Juan, com a mata aqui, nosso batido de volta, e é só essa mudança aí, bora pra esse segundo tempo ali, 0x0 ali, nossa, é diminuído ali, item, empatado o jogo, empatado o jogo ali, a equipe do Sampdora, e agora a gente precisa, é se segurar, ou fazer um uso, e antes de segurar, a gente vai parar os pênaltis ali, contra eles, bora botar aqui, Sussu, no lugar aqui de Porin, e bora ir pra esse segundo tempo, Tem um pênalti aqui pra gente, pensei que era pênalti pra eles, mas não, tem um pênalti pra gente, bora botar aqui, André Silva, vou botar André Silva aqui, faz um bom tempo aqui, tem campo, não vou botar um jogador ali que está frio, ali ó, com confiança, bate com força, e vibra, é vivendo no defesa, nossa galera, e a gente fez um golzinho, eu não sei se a gente passou, porque a gente fez um gol na casa deles, eu não sei, bora dar uma olhadinha aqui ó, Copa Italiana, cadê, Copa Italiana, a gente, passamos agora, eu pensei que a gente está eliminado, a gente fez três, A gente sofreu um golzinho na casa deles ali, e conseguimos aí a classificação aí, para as quartas de finais aí da Copa Italiana, bora vir agora aqui ó, contra a equipe do Astral George ali, que vai ser aí pela UEFA Europa League, a gente está eliminado eles ali com sete pontos ali, na frente não, com um ponto só ali na frente do Tottenham, e eles estão ali ó, com um pontinho, está seis pontos ali na frente deles, é jogo aí pra gente, eles já estão eliminados, eu acho difícil, não tem mais como esse classificar, tem, só eles ganham os próximos jogos aí, também tem que começar aqui ganhando pra gente, mas bora tentar ganhar pra eles aí, e conseguir esses três pontos ali, todos ali para a equipe do Tottenham, perdi ali, para a equipe ali do Rangers, então bora aqui pra partida, bora dar uma olhadinha aqui na nossa equipe, bora vir aqui se a gente vai fazer alguma multança, eu acho que não hein, a gente jogou bem aliás, a gente jogou muito mal ali contra a equipe da Sampdoria, mas eu acho que vou deixar assim ó, vou só os picos, posso fazer assim, ganhando o Globo, vou deixar o Combatedor, eu vou deixar aqui por In, eu acho que eu vou jogar esse jogo aqui com o Susso, vou jogar ele com o Susso, Rodrigues, CDP também, vou começar aqui com o Satcho aqui, e é, vou deixar assim o time, bora ali contra a equipe ali, do Aster ali, pela UEFA Europa League, e bora assim conseguir aí, trazer mais três pontos aí, pra nossa casa, então vai ser fora de cá, jogo difícil, vou deixar pelas laterais também, então é isso aí, vamos que vamos contra eles. E é isso aí, vamos que vamos ali contra a equipe ali deles, já começou muito bem, dois ó, três a zero ali contra a equipe, do Aster ali, três pontos já quase garantidos, arrancando o Globo, André Silva, André Silva, vamos, três a zero ali contra eles, bora fazer uma multança, eu vou tirar aqui, não, vou deixar mais um pouco, vou na aventura, vou tirar a boa aventura, vou botar aqui ó, Bickley aqui, que tem marcação em velocidade, e é só essa mudança aí, bora aí para esse segundo tempo, quatro a zero ali contra a equipe deles, quatro a zero, ainda tem um pênalti, André Silva perdeu o pênalti, eu vou deixar aqui com o Rakan, bora ver se ele consegue fazer um gol, ele já fez um gol de falta ali pra gente, bora ver se ele consegue fazer um gol de pênalti ali, bate com vocês, tu vai dizer aí, quatro, cinco a zero ali, cinco a dois diminuíram, bora fazer uma mudança, chove, na lateral, vou botar aqui esse Fagnolet aqui, Bacionex, e vou botar aqui esse Locatelli, e no ataque não, vou tirar aqui na defesa, vou botar aqui, por no sino lugar de Cristian Zapata aqui, é, a gente já fez as três substituições, a gente deu 20 e três chutes contra só 17 deles, 59% de posse de bola ali, nossa, a gente jogou muito, diminuiu ali mais um pouco, mas não deu ali para conseguir empate, eles estão ali na liderança ali ó, com dez pontos, e o Tottenham perdeu, não foi hora, perdeu o jogo deles, baixou da falta aqui ó, pra gente ver, perdeu, estão ali com seis pontos ainda aí, perdeu para a equipe do Arsenal ali, de dois a um ali, para a equipe do Angeles ali ó, de dois a um no Tottenham, boa, já era muito bom pra gente, que a gente já se, já fica já tranquilo ali na liderança ali, passar para a próxima fase aí, já tranquilo, agora faltam ainda três jogos aí, para acabar o campeonato, né, se não, faltam dois jogos aí, que você diga ali, para acabar o campeonato, então, bora, acabar não, para a classificação aí, para a próxima fase, aí Portugal chamando a gente aí, tem Holanda, mas não, não foi para nenhuma seleção, então, bora aqui rejeitar, e agora, tem jogo ali ó, contra a equipe do Genoa aí, pela, pelo campeonato italiano, Genoa tá onde, tá em décimo terceiro colocado aqui ó, com treze pontos, dá pra gente fazer esse jogo aí, então, bora aí, para esse jogo ali, contra a equipe do Genoa, assim, um jogo difícil, a gente tá no Dallas ali, com um pontinho só na frente ali, da equipe da Juventus, e a Juventus vai pegar aqui, deixa eu ver aqui ó, vai pegar a Sampdoria ali, e a Sampdoria não tá indo muito bem, mas, tá bem ó, tá em quatro colocados, às vezes é que tá lá para baixo, mas não, tá aqui ó, em quarto colocado ali, com dezenove pontos, bora tentar fazer o nosso dever de casa, e conseguir a vitória aí, contra a equipe do Genoa, a gente jogou muito bem ali, contra a equipe do Aster ali, com três, com cinco a três, mas, bora, sem conseguir a vitória ali, contra a gente, vou botar aqui, Bordúcio aqui ó, no lugar desse, desse zapato, não, acho que temos aqui também ó, esse palheta, vou levar esse palheta aqui, como opção, e aliás, vou botar aqui, esse pra cá, esse vem pra cá, beleza, aqui tá certo, e vou botar aqui ó, Locatela, aqui no lugar de Ruamata, vou deixar aqui ele, e vou deixar como opção, vou levar como opção, deixa eu ver, esse Bertolace, ele é o que, ele é desafinalização, é, vou jogar um jogador aqui de marcação, né, galera, eu tenho aqui ó, Passalic aqui, que ele tem, Passalic aqui, eu vou deixar então aqui, Bertolace, aqui no lugar de Ruamata, aqui com opção, pronto, bora ali pro jogo ali, contra a equipe, do Genoa, não sei se eu deixo, deixa eu ver como foi Sussu aí, no último jogo, Sussu, ela jogou bem ali, foi uma nota 7.0, ali, foi muito ruim, eu vou deixar ali no time, bora ali, contra a equipe, do Genoa. E aí, Scala Funk, vamos ali contra a equipe, do Genoa, e já foi expulso aqui ó, esse, Ron Magnolet aqui, da nossa equipe, agora a gente tá com desfoque ali na frente, ó, então eu vou fazer isso, eu acho que eu vi, não tem cabeceio aqui, nenhum tem cabeceio, se tem velocidade finalizou, eu vou deixar aqui, esse André Silva aqui, na frente, vou deixar como capitão, com um saco aqui, deixa eu ver, vou botar aqui pra esse Palheta, vou tirar aqui esse atacante, vou botar aqui Palheta aqui, na defesa, bora pra esse restante do jogo, bora ver se a gente consegue, pelo menos aí, um empate ali, que contra eles, é, tá difícil aí, eles estão ali, a gente consegue fazer um golzinho ali com o André Silva ali, com a menos eles empataram ali, com o Lakovic, bora ver o que a gente pode fazer, ó, tá bem aqui nosso time, então eu vou deixar assim, bora aí pra esse segundo tempo, uma only, nossa, dois only, três, nossa, não deu pra gente, a gente vai perder ali pra equipe deles, bora botar aqui, tem cabeceio, ó, esse, esse Carlos Baca aqui, tem cabeceio, então bora botar ele aqui, deixa eu ver se, bora botar esse Carlos Baca aqui, e no meu campo, vou deixar assim, na defesa, não tem o que mudar aqui na defesa, então bora aí pra esse restante do jogo, acho difícil a gente conseguir mais alguma coisa, mas olha aí, eu vou botar aqui esse Beto Olaça aqui, ó, joga pela direita, bora aqui no HD, Rakan, caiu no gol, lembra que ele tem marcação também, já com um, bora, coloca a tela aqui como batedor, e pode aparecer o restante do jogo, a gente diminui ali, três a dois, chegou sob um empate ali no finalzinho do jogo, e a gente ficou no empate ali contra a equipe do Gino, ó, e tem jogo aí, ó, pelas seleções, então eu vou pular aqui, e no próximo vídeo, ó, tem um jogo decisivo aí contra a equipe do, do Tottenham aí, pela UEFA Europa Liga, a gente está na liderança aí com dez pontos, e na liga, bora dar uma olhadinha aqui na liga, na liga, cadê campeonato italiano, a gente está aqui, ó, na física liderança ali com 24 pontos, a Juve ali, está com um ponto ali a mais que a gente assuma a liderança do campeonato, galera, então é isso, galera, vou ficando por aqui, pedindo, deixe a vocês, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe na rede social, galera, deixe seus amigos, e até o próximo vídeo, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho